Fala Tropinha! Bem-vindos ao Lá em Casa! E o convidado dessa semana é o Samuel Lima e hoje o Drops é bate-bola o jogo rápido. Vou falar uma palavra, alguma coisa e aí você diz o que significa pra você. Aproveita, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho e vai lá nas redes sociais do Samuel que ele tá soltando o código. O povo nem sabia o que é código, sabia? Claro que vai saber. Se eles não sabem, eles vão atrás pra descobrir o que vai que é, né? Todo mundo gosta de um código. É, um código. Um código de um milhão de reais. Maravilhoso. Vamos lá nas redes sociais que eles vão descobrir do Samuel o que é esse código. Um amor. Um amor? É. Minha carreira. Uma frase? Nunca desistou dos seus sonhos. Uma viagem? Argentina. Foi a passeia? Não, já fui no México, já fui na Tailândia, tudo a trabalho. Mas o que você mais gostou foi do...? Não, calma. O que eu mais gostei foi da Tailândia. Tailândia? Você conseguiu passear lá? Mais ou menos, assim. Foi bom. Um dia? Eu esqueci a data, mas o do Mundial. Tá. A Bahia? Tudo de bom. Um medo? Não conquistar os objetivos. David, o irmão? Amo. Um sonho? Ah, tem vários. Não sei dizer um específico. Sua mãe? Amo também. 2021 você quer? Conquistar títulos e, se Deus quiser, conquistar metas. Muito bem! Obrigada! Esse é o Bate Bola Jogo Rápido com o Samuel pra vocês saberem mais um pouquinho da vida dele. Obrigada, Samuel, pela entrevista. Eu te agradeço. Eu espero que você tenha se divertido muito. Desculpa as brincadeiras aí. Lembrem-se do código de Samuel. Se inscrevam no canal, curte, comenta, compartilha. Toda quarta-feira às 20h tem vídeo novo. Quinta, sexta, sábado, tem drop também da entrevista da semana. Até semana que vem. Tchau! E aí E aí E aí E aí